Tô indo lá pra onde o Pablo está Mas eu tô procurando mesmo, espera um pouquinho Não, eu tô procurando também Aqui tá aumentando Pronto, 110, 111, daqui a pouco eu chego já lá Menos 141 Tô nos 115, 116, 117 Menos 141 Pior que a resolução tá horrível pra mim hoje, cara Tá ruim um pouco é Ixi, e essas naves aí? Não foi isso Isso é estranho, eu nunca ouvi não Tô chegando, tô chegando Fabrício, que aí tá aumentando, não? Tá aumentando positivo Tira, poxa Tá ao contrário Que burrice minha Meu Deus do céu Não, mas acontece, acontece isso aí Ainda bem que tu me avisou, senão eu não queria parar isso É, pronto, agora é o contrário aqui Tem que ter cuidado pra... Que burro Tô procurando fazer... Peraí, eu tô procurando não mexer a nave de lado Pra poder manter essa linha reta aqui É difícil, porque a giro tá mexendo, mas não tá É Vou primeiro chegar no número maior Porque é o número mais difícil de encontrar Menos 151 Tô em mais ainda, meu Deus ainda Agora sim, tava 360p a resolução Tive que atualizar Beleza Anderson, beleza Anderson 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 A gente tem fixado lá no Discord Lá no canal do DomainSky Tem o do nosso Hub Tem o endereço do nosso Hub fixado lá Ok, já tô em mais 17 aqui É menos 141 É do outro lado do planeta, cara Sim, eu tô na roda Vamos lá 104 104 104 Deixa eu ver agora como é que tá 147 Opa 147 Vou procurar agora o outro lado Mais fácil Fala Anderson Me assustei Entro na live Tu me chamando Era o do Anderson Que tá aí Fala ele do Mil Grau E aí, cara É o Anderson PL Que tá aí Ei Anderson PL Eu vi que tu deu Deu follow aqui Obrigado pelo follow, cara Não Não agradeci na hora Quando eu acertei um Errei o outro É Agora eu coloquei positivo O primeiro, os primeiros vídeos Não, mas é assim, cara Mesmo assim, é muito mais fácil, cara Tu não sabe quanto estresse eu passei Pra não achar Andando Às vezes o grande lance É assim Você tá Você precisa Achar uma posição Que você sabe que você tá indo Tanto pra Longitude quanto latitude Nem que você tenha que diminuir latitude E aumentar a longitude Aí você segue Pois é Deixa eu ver No caso aqui Eu tenho que diminuir latitude E aumentar Longitude Tá fazendo isso Mais 18 Não, mas ele não tá diminuindo latitude É Esse é o problema De Achar coordenadas Se tivesse que me dar TP Vai no planeta Mas não tem não 10 Tá tudo certo É nóis Estamos juntos Já alegrou minha vida Tendo numa comunidade pra jogar Massa Anderson Massa, cara Estou feliz porque ele tá fazendo isso É Pois é Muito rápido Achar uma pessoa que gosta desse jogo Assim Não Atualmente Mas antigamente Tô no 23 Menos 23 Menos 24 Menos 48 Tá quase chegando a achar Tô quase Quase Tô Quase Tô Tô Quase Eu acho Acho que tu tá no caminho certo Tô Tô Aumentando доллар Eu acho que tu tá no caminho certo Porque tu tá diminuindo latitude Aumentando Longitude Acho que tá certo Tô Em menos 37 Em menos 45 Tô Quase Achando Já Tô Quase O que pode ser que ele encontre já no sensor? Cadê? Nossa, tá perto, viu? É por aqui É por aqui Menos 30 É por aqui, viu? É Menos 30 É só sair escaneando aqui até achar Menos 30 por 144, né? É Menos 30, 44 Menos 141, 52 Eu acho bem interessante esse negócio de localização, só que é bem chatinho, né? Achei um módulo de entrada Achei uma coisa ali Vou parar no chão e vou pousar, porque ela tá bem perto Ó, tem uma antena aqui Não, mas isso aqui não é aquela pra achar, não Consigo já achar na base da Do escaneio, né? É 144, né? Menos 143 Aumentar Achei uma base Eu prefiro descer Menos 144 aqui Menos 144 Menos 144 Menos 144 Quanto? É Menos 141 Peraí Sim, é Menos 141 Tava achando que era 144 Eu tô aqui Procurando No pack Ficou mais fácil Já que a gente tá bem perto já Do coisa Ficou mais fácil 142 Eu tô aqui Por aqui Achei Achei Olha ela aqui Achou? Achei Olha a belezinha aqui Ae Galera Derrota de Riaza Peraí Deixa eu ver aqui Olha aí É classe S Classe S 48 slots Mentira, velho Não é possível 8 de tecnologia Porque funciona na Terra Mas não funciona lá Nas coisas de estação espacial Olha aí, cara Aaaaa Eita zé, rapaz Eita zé Vamos lá Eu não vou passar nada Só adicionar a coleção Peraí que eu vou adicionar também Peraí Se tu pegar Eu também pego? Não, aí eu acho que tu tem que fazer Tu tem que deslogar Tu salva aqui Aí entra solo depois Porque eu vou pegar, né? Tu não vai conseguir pegar mesmo a minha Pronto Peguei Fala, seninis Pronto Peguei uma nave 48 slots No permodef É, só um pega É, Nicolai É, só um pega No caso ele vai ter que sair E vai ter que entrar solo Que triste É, pois é É tua já Ali, a misericórdia É, pois é Pois é Que triste Já roubaram a minha nave Eu achei primeiro Me ensinei Eu te ensinei a funcionar Isso é injusto Vou colocar aqui o O save manual E eu vou entrar no off Peraí Tá Tá bom, beleza No permodef Isso, nossa Isso, assim No permodef, cara Até parece que achou Acha Eita Peguei Uma arma Classe A Em quase todos os slots Só falta um slot Pra Minha classe S Rapaz Como assim Pena que não foi No centro da galáxia Não é, misery Hã? Eu não entendi Eu não sei nem se falar Pena que realmente Não foi para o centro da galáxia Não é, misery Eu fui, cara Eu tava em Ice in Tan Eu tava em Ice in Tan Eu tive que voltar Pra Euclides Pra poder pegar essa nave E ainda apareceu Esse rifle de 23 slots Aqui Pra me deixar tentado Não, mano Eu não vou pegar esse rifle Não Um passo de cada vez Que eu vou ter que ajeitar A nave agora E aí Essa é a nave E o rifle E mesmo assim Eu vou atrás De um rifle classe S Já Com tudo Enquanto isso Eu fico me virando Com esse daqui Dezesseis Já tá tudo Eu ainda queria Poder Acho poder trocar Essas naves Seria legal Se fosse ter um negócio De negociação Era Ali é o Omega Bonitinha Essa nave Hein Omega Com essa Com o bico fino Com essas asas Também ficou bonita Que sol Caramba Caramba O Misery achou Primeiro Olha aí A galera Duvidando Cara Galera Tô dizendo Pessoal Duvida Cara Das minhas capacidades Eu estou triste Misery roubou eu Virou uma verdadeira Corrida Aqui O Omega Queria achar Primeiro Cara O Omega Queria achar Primeiro Cara Ele entrou Ele entrou Aqui Não vou achar Primeiro Que o Misery O Misery Vai chegar Lá E eu já Vou ter Encontrado Olha isso Cara Eu não tô Conseguindo Involução Era obrigação Dele Achar Primeiro Pelas coordenadas Até porque É o mesmo Método Do Elite A gente Já tá Acostumado A fazer Esse tipo De busca No Elite Dungeons Já eu Não sabia Que existia Pois é Caramba Vai estar Triste Agora O Omega Já pegou Na verdade O Omega Só veio Ostentar O Omega Só veio Ostentar Aqui Eu já Peguei Eu já Peguei A nave Olha aí Eu tenho Uma classe S Mas não é De 40 de 18 Eu quero Deu Ah Fé Não tem como achar Vocês Que droga Ele não tá salvando Onde eu salvei Eu tô triste Vixi Preciso de lacra hermética Essas coisas Deixa eu ver se eu consigo Fabricar Peraí Miser Não sai daí não Desse planeta Tu não vai achar De novo Não vai achar De novo desse lugar Porque senão Vou me perder Onde é que eu tô Galera Lembrando Quando vocês Tem um cargueiro É Vocês Vocês Não se preocupem Em consertar a nave Vocês podem consertar A nave de vocês No cargueiro de vocês Porque a nave A nave vai pro cargueiro Hã? Não, mas não vou sair não Não, não vou sair não É porque eu Caramba Não tô conseguindo Eu tô indo pra outro sistema Ixi Quando tu tá sa... Ah, entendi Pois é, entendeu? Ah, esse é o problema Não, então tu faz o seguinte Faz uma base aqui E como é que eu vou fazer a base Se eu nem vou lá Não tô conseguindo mais chegar aí Faz o seguinte Faz uma base Vem pro net Não, mas tu não tá na minha partida Tu não tá na minha partida Hã? Só que eu passei pelo portal Como é que eu vou achar a base aqui? Ah, é verdade Vasco Posso, cara Tem que ser pela... Pelo... Peraí, tu tá fazendo tudo Ó, o Atmos Como consigo pegar essa nave? Atmos Vai ter um VOD inteiro Pra rever É uma jornada Eu expliquei Eu expliquei Passo a passo hoje Deixa eu ver se eu faço resumo Não dá não O resumo Sem resumo Ficou mal explicado É Ele não consegue salvar aí Pablisco Oi Tu tá me vendo? Tu entrou aqui e tá me vendo? O canal está nesse sistema Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar no... Entra no meu jogo Entra no meu jogo É, eu já sei como eu vou fazer já Acho que eu já descobri o meu que faz agora Eu já entrei no teu jogo Como é que eu tô indo pro outro sistema Eu tô vendo Tem um negócio de save aqui É, eu fiz Ah, beleza Ficou aqui Samara, eu tenho que ter a tua... Enquanto isso eu vou tentando corrigir as coisas aqui Eu tenho que fazer um lacrê hermético Ninguém com o processador eu tenho aqui Nessa nave Ixi, não era não Era módulo de scanner Ah, caramba Acho que agora vai Acho que agora vai Vamos ver Microprocessador Caramba, não Ainda não tá indo Eu tô em outro sistema Que bosta, velho Ixi, cara É porque eu passei pelo portal, né? É, exatamente Tu vai ter que achar o portal Nesse sistema que tu tá E passar pelo portal Pelas coordenadas de novo É, mais fácil mesmo É, tem que fazer isso Caramba, se eu souber isso Que ia ser tão triste O Pablisco era pra ter feito um sinalizador Dá pra salvar do mesmo jeito Não, o problema É porque quando ele sai Como ele passou pelo portal pra cá Toda vez que ele tá entrando no jogo O jogo não tá mandando ele pra cá É outro sistema Ele tá mandando pra outro sistema E o pior Não é aquele sistema Que a gente foi no portal É, vai ter que achar outro portal Pois é Mas eu ia ficar lhe esperando agora Peraí Enquanto isso eu vou Tentando fazer as coisas aqui Pra ajeitar Se der pra fazer uma base Pelo menos Mas nem isso dá mais pra fazer Pois é Esse negócio das bases Eu fiquei triste agora Realmente fiquei muito decepcionado Eu não tenho feito isso no Nexus Por isso que eu não tô Estou instruindo bem isso Cadê o portal? Portal, 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 portal É só ele entrar na sua partida Foi assim que a gente foi no hub Não dá, não dá certo Não dá, Galdarte Porque eu passei pelo portal Já sei, peraí Omega tá aí, né? Tá, o Omega tá aqui Show da ladinha Pra ver se dá É, vê se tu entra na parte do Omega Se der certo Tá tudo perfeito Se não der, lascou Funciona, funciona, funciona Tem um jeito Tem um jeito Da gente criar uma base aqui É você viajar pelo portal da estação De volta pra sua Ah não, não pode Opa, parei Eu tô agora em um planeta diferente Ah, mas você pode voltar pra ele Pelo seu portal depois Agora você vai ter que identificar Você vai ter que guardar o nome do sistema Vai ter que fazer assim Pra você voltar pra esse sistema Pra você voltar pra esse sistema Que você visitou pelo portal Você vai ter que voltar pro seu sistema inicial Você vai ter que voltar pro seu sistema inicial E lá no seu sistema inicial Você vai ter que pegar um portal Ou da sua base Ou da estação E aí identificar a estação espacial desse sistema Vou morrer A estação espacial desse sistema Não morro no permadef não Pelo amor de Deus Não, mas eu sei Eu nem fiz backup É mais desafiante jogar no permadef É Eu vou ter que achar realmente isso Lacra hermético e placa de metal O que é isso? Base do ômega não Eu não quero base do ômega não Pelo teleporte você não Eu sei Você não consegue viajar Daqui pra lá Mas ele registra As últimas estações Dos sistemas que você visitou Então você consegue Visitar a estação Desse sistema Entendeu? Caramba Eu tenho que fazer engenharia reversa aqui agora Você consegue visitar A estação desse sistema aqui Vamos lá Pensa Marcos Eu vou procurar aqui Vamos lá Arrastrear Mais fácil né Como é que tem? Mentira Sim, mas se tiver em galáxia diferente O sistema Ah não Em galáxia diferente não É Pablisco o sistema aqui é Vertal Hã? Não, é Euclides Cara Aqui é Euclides Ué Não está escaneando Eu estou escaneando No Exocraft E não está aparecendo nada Rapaz Estou muito azarado hoje O ExoVinclo Não está Não está achando nada Estou escaneando Mas não está achando nada Estou muito azarado E agora O que eu faço? Se mato? Não Não se mate Não se mate Estou nervoso O que eu faço? Cara Tu tem que achar um portal O problema é que ele não está achando O portal Caramba Ah imagina Caramba Volta lá Tu não consegue voltar lá no sistema Naquele planeta azul não? Eu estou voltando Estou voltando Calma aí Pois é Vai naquele planeta azul Lá foi fácil de achar E é nele mesmo Ok Calma Não Priemos cânico Não fique nervoso Mas eu sou nervoso Não fique Porque aí você não consegue raciocinar direito Caramba Eu sou otário Calma Calma Como é que eu deixei isso acontecer? Isso é muita polícia Espelho de cobalto Preciso de cobalto ionizado Aí Agora vai 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 Se der tudo errado A culpa é tudo Vamos lá Estou indo Misery 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 Consiga achar essa nave No modo normal Consegue Bruno Consegue Consegue Marcado com Com o comunicador Com o comunicador Ou alguma base Aqui perto Se não Vocês vão ter que achar Pelas coordenadas Nesse planeta Igual como a gente achou aqui A gente teve que fazer isso Porque não tinha Nenhuma marcação Pra gente aqui De outros jogadores Porque a gente tá jogando No permadef Passando pelo portal Entrei Dois Um Foi Que loucura Pra conseguir chegar Nesse lugar Cara Ainda bem Que eu comprei Muita fiação Né Nossa Ainda bem Cara Trit Eu tenho Nessa nave Opa Deixa eu ver E Vou entrar Na lista De jogadores Ué Peraí 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 O Anderson Falou alguma coisa Peraí Foi Anderson Cuidado com Caps Lock É Caps Lock Maldito É Deixa a marcação Aí agora Ah sim Essa marcação Aqui do Refinador Né É Agora eu não entendo mais nada Eu cheguei no planeta Mas não tá entrando no lobby de vocês Tipo Eu tô no planeta Agora Da nave Mas tipo É como se Vocês não existissem Ai meu Deus do céu Pois Foi falar o seguinte Salva o jogo E abre de novo Mas entra Só tem eu Não tá aparecendo Não Então tu vai fazer o seguinte Tu vai Tu vai salvar Aqui Salvei Sai do jogo É Tu vai sair do jogo Tu não vai entrar na nossa partida Tu vai entrar Tu vai entrar solo É Tu vai entrar solo Pra poder ele voltar aqui Exatamente aqui Vamo lá Aí vamo ver se 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 tu vai ser Ser colocado na mesma instância que a gente Ok Entrando no jogo Só esperando aqui Agora pra ver se vai Eu acho que vai Eu acho que vai porque Deixa eu ver aqui Como é que tá o meu Não Tipo Tu é meu amigo Aí tá qualquer pessoa Qualquer pessoa Entrando no jogo Quanto zero Já tem no permadef Já Xe Cara Nem Já que eu posso ver Aqui Tem na verdade Você jogou mais do que o normal Já Não Na verdade é porque Aquele normal é do Next Aí o normal tem muitas horas Mas eu estou falando do Beyond Não sou o Beyond Ah não Muito Joguei muito aqui nesse permadef Permadef eu acho que foi um jogo bem legal Porque ele lembra A dificuldade clássica Com essa quantidade Pois é Pois é Esses 50 índios na I E na carga Na carga dos 500 O Bruno O Bruno falando Tem um período pra nave ficar nessa localização Não 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 Só É do jeito que o Galdate falou O risco é Alguma atualização Vir e ela desaparecer Por causa da atualização Agora apareceu vocês Na instância Pronto Era só reiniciar mesmo Tô indo por aí Pronto Agora deu de boa Tá aparecendo eu? Tá O problema Pablisco É que agora vai chegar aqui E provavelmente a nave vai ser a minha ainda E o Tira? É porque eu não tirei a nave daqui Entendeu? Ah tira Caramba Eu fui embora Provavelmente vai ser isso Porque a minha nave Eu não tirei a nave daqui Tira a nave Talvez Tira a nave daí Caramba Não Aí Caramba Como é que tu vai fazer agora? Eu não sei Eu acho que eu perdi pra sempre agora Não Tu vai colocar um sinal aqui Eu vou sumir de novo Eu vou sumir de novo Tu vai colocar um sinal aqui Tu visita a estação Só pra Pra ter Certeza se você foi na estação É Visita a estação Depois volta no portal Aí Tu volta pro teu sistema Aí lá no teu sistema Aí lá no teu sistema E tu voltar Ômega falou que Se eu salvei ali Mas eu salvei ali Ele não foi pra esse lugar É Ele Ele não voltou Ele fez desse jeito Ômega E voltou no outro sistema Pois é Eu fiz desse jeito Deu errado Pois é Tô chegando O melhor jeito Vai ser ele viajar Pra estação Eu entrei solo Sim Ainda é minha Ainda é minha É Porque eu não tirei a nave daqui Caramba Que triste Era pra eu ter tirado a nave daqui Vou colocar agora o negócio do sinal É Peraí Agora que eu passei por aqui Deixa eu ver se agora dá Dá não Dá não Esse aqui é meu ou teu? Ah não, é teu Ah galera, outra dica Se vocês pegam uma nave Caída Pra poder vocês usarem ela Em alguma negociação Pra outra nave Pra comprar outra nave É bom vocês consertarem ela, viu? Porque aumenta o valor dela, viu? Ela Parece que Parece que Nos slots quebrados É Se você tiver 50% dos slots quebrados Não consertados Já diminui muito o valor dela Vamos lá Eu desconectei agora Eu saí da rede Saí do planeta Vamos ver o que acontece Cadê meu sinal? Ah, tá ali Eu fico com medo já achando que eu tenho perdido o sinal Eu tirei Bora ver se agora a nave vai aparecer Espero que ela apareça Eu tô fora Eu desconectei a partida completa É, pois é Vamos ver o que acontece Tem como passar o nome do sistema Eu não tenho perdido Eu não tenho perdido pra sempre Eu saio do jogo novo Eu saio do jogo novo Peraí, peraí, peraí Faz o seguinte Pega tua nave Pouso em outro lugar Talvez em outro planeta Depois volta, né? É, e depois volta Bota a marcação aqui Mas eu fechei aqui o jogo Eu quero ver como é que tá Eu coloquei a marcação já Eu só fechei o jogo pra ver como é que vai ser agora Se funcionar eu fico feliz Se não funcionar eu vou ficar muito triste Peraí, eu vou ficar muito triste Não, mas tem jeito Tem isso Daí é Aí imagina É só porque eu peguei A gente tava na mesma instância Eu peguei a nave E aí Deu esse problema pra ti Eu acho que se tu tentar amanhã Alguma coisa assim Tu vai conseguir Então, Anderson O Anderson foi agradecer o Galdarte Tadinho Tomou time out Putz, Galdarte Ai, meu Deus Quantas vítimas esse nick do Galdarte já fez, cara Galdarte só fazendo vítimas Com esse nick Merecia um show de miseria Olha a CN News A CN News foi uma das vítimas, né? Peraí Matina Meu Deus, já é 8 e 20 Daqui a pouco eu tenho que sair Tô jogando o control É miseria Tô Cara, é um jogo bem feito Cacete Ele é muito bonito É muito impressionante, cara Os efeitos de partícula dele São brutais, cara Coisa A tua RTX Ele não tem suporte A minha não tem RTX Mas assim Mesmo assim O jogo é impressionante demais Mas tu sabia, né? Que tu queria a tua geração Dá pra você usar Dá, mas aí o que? Vai rodar 1 FPS? 2 FPS? Pois é Eu coloquei no meu Que é uma 1060 Morreu aqui É, pois é Pois é, cara Não adianta não Mas assim Só pra você ver Como é que bonito Eu acho que Tipo Claro que não dá pra fazer live Com isso É impossível É, não É impossível Vai Mas tipo Mas só pra você colocar Tirar uma foto Tipo Eu tinha que chegar a jogar Caramba Não apareceu de novo Eu fechei aqui o jogo E nada É, agora tu vai ter que fazer o seguinte Tu vai ter que sair Vai ter que salvar em outro lugar Aí assim Eu acho que vai demorar um pouco Pra atualizar isso daí É Talvez Tu não vai sair, né? Aí tipo Talvez Quando tu voltar Talvez já tenha Tenha resolvido Talvez Eu vou ver o seguinte Eu vou ver qual é o nome Desse sistema É, qualquer coisa Aí tu vai fazer assim Pra poder montar uma base aqui Eu acho que a tática é o seguinte Você vai na estação Vê qual é o nome direitinho Da estação Aqui Desse sistema Eu tô indo lá agora Pra você voltar no portal Aí você volta pro seu sistema anterior Lá no sistema anterior Você vai ou pelo seu portal Ou pelo portal da estação de lá Você tenta identificar Essa estação aqui Que ela vai aparecer Uhum Tô entrando aqui agora Na estação O Nicolai falando Misery No Reddit Mesmo no poste Diz que você perde Pra sempre Sem entrar no multiplayer Sério? A senhora me falou Uma coisa sobre o VR Cara Não tem como me explicar Em palavras Não tem E eu já achava Muito incrível O Misery falou Que lançou a atualização Eu não ainda cheguei a ver É, pois é A atualização vai melhorar A qualidade da imagem No PSB E tipo Eu já achava incrível É embaçado É Eu não vou dizer Porque a limitação De um console E do próprio PSVR Que tem uma resolução menor Do que o Oculus Rift É menor Mas tipo A sensação De imersão Eu tenho muito medo Da altura É assim E quando eu tô jogando Na nave A sensação É tão real Que eu tô em um lugar alto Que quando eu E descia com tudo Eu tô evitando Descer com tudo Com a nave Porque dá a sensação De enjoo Dá a sensação ruim De enjoo Eu fico Me sentindo muito mal Assim Não que atrapalhe Minha jogatina Eu me sinto É tipo Enjoo De vomitar É que é muito imersivo Parece que você tá Literalmente Dentro de um lugar Que tá realmente alto Caracas Não tem como Eu só falar pra você Que é muito massa E que é imersivo É o mínimo Que eu posso falar pra você De tão incrível que ele é Eu posso estar exagerando Porque eu também sou fã Do meu meu Sky Mas eu achei Que esse Era pra você jogar Esse jogo Tipo Eu tô tanto ignorando Que assim No modo verde Não tem como Dar aquele Aquela tapa no ar E sair voando Porque não tem essa opção Por causa que você tem que Dar a tapa manualmente Literalmente Assim E ele não dá Aquele movimento Automático Entendeu? Aí é impossível Você conseguir dar Essa tapa voa Pra dar Aquele boost Na voada Então é um pouquinho triste Isso Mas é incrível Cara É muito É muito incrível Assim É que eu tenho VR Atualmente Eu quero ver Como é que Ia ser outros jogos VR Até agora Eu recebi Três jogos de brinde Com esse pacote Então Foi? Quais foram? Rapaz Eu não sei Porque eu nunca vi Esses jogos Eu acho que é só Pra teste mesmo Tem alguns que é só De demos Outros Jogos completos Eu não olhei Depois eu tenho que Na game Mostrar pra vocês Lá no discord Mas tipo Eu tô Literalmente Jogando Só no Sky No VR Eu tô Tanto Jogando Tanto Eu Literalmente Ignorei A versão PC De tão Emissivo Que tá Lá dentro Tem que Pegar o Elite Agora sim É aquele lance O Elite A versão Do PS4 Não é Compatível Eu acho Ah Não tem No PSVR Não pra ele PSVR Eu acho Que não Tem no Elite Poxa Assim Eu queria Muito usar O PSVR No computador Mas tipo É uma linha Guerra tão tremenda E a pressão Dos controles É tão absurda Que tipo Chega a dar Ânsia de Não Desisto É muito complicado Pra fazer isso aí O Asenice Falou do Star Trek Tem aquele Star Trek O Bridge Command Lá Eu planejo um dia Jogar aquele jogo Mas Eu achei bem bonito Aquele gráfico dele Pois é Que é dentro da Dentro da Pois é Cara Você comanda Lá Com a tripulação Lá É muito legal Eu vi Cara Eu vi Aquela desde o lançamento Daquela lei Até hoje Eu não acreditei Que aquilo seria possível E é muito bonito E olha que eu nem cheguei a jogar O único jogo que eu joguei até agora Foi um demo Que assim que você instala o PSVR Aparece lá um demo aleatório Pra você testar e configurar o PSVR E o próprio Homemins Sky Mas eu tô jogando só Homemins Sky atualmente Quando eu enjoar que é difícil Eu vou começar a jogar os outros jogos Que vem junto com o negócio Talvez baixar os outros jogos da PSN Que tá lá E assim Saindo um pouquinho agora fora disso Eu já comprei o Death Stranding E eu quero jogar muito ele Mesmo que já Comprou foi? Sim eu comprei Caramba Eu nem vi esse vídeo novo sair essa semana Cara Assim Quem confia no Kojima Vai dizer que é literalmente um Hulk Simulator E eu não vou negar Se quem viu os trailers de 49 minutos e 30 minutos Que foi revelado na Toco Gaming Show Realmente é isso Realmente é isso Tem muita exploração então Cara É isso que eu gostei É por isso que eu gostei Muitas pessoas reclamaram Ah não O mundo é vazio Cara Eu joguei no Mises Sky no lançamento Existe coisa mais vazia do que aquilo naquela época Pois é Eu achei incrível E o mapa é gigantescamente lindo A física de cada comportamento é a chave surda O Nicolai falando Se ele ficou assim com o PSVR Com o Vive ficou louco demais Melhor jogo VR Tu tem também Nicolai? Caramba Caramba É absurdo Eu reparei a comparação que o Gadak mandou uma vez pra mim Só que como eu falei Quando eu tentei usar o PSVR no computador Eu consegui Mas sem os controles de movimento Eu consegui usar No PC O problema é que A diferença é neutra Você jogar no PC E no PSVR É a mesma qualidade que você vê Porque a limitação da resolução Dá pra perceber Mas tipo Como eu jogo no PSVR É melhor a imersão Porque a precisão do sistema de sensores Que tem no capacete É rastreado pela câmera do PSVR Já no PC É tipo Basicamente só no equilíbrio Então ele só vai gerar aproximadamente Não é preciso Aí você sente um delay Aí é muito chato isso Sim Mas quanto Aperfeiçoarem isso Eu quero muito jogar Isso no PC Porque imagina Quantos jogos tem no PC Em comparação no PSVR Que não tem Eu quero muito jogar o Resident Evil 7 Porque é um dos jogos Que eu joguei Pra testar na época Ah o Nicolai tem os dois Tem o PSVR e o Vive Massa Caramba Quanto foi o Vive Quanto foi o Vive que ele comprou? Aí dá pra comparar direitinho Muito show de comparar Se um dia eu tiver dinheiro Para fazer dinheiro infinito Que eu não tenho Porque eu ainda estou pagando o PSVR Eu ainda estou pagando o PC Quando eu tiver dinheiro infinito Não sei quando Aí eu vou comprar um VR também Porque eu acho que no PC Obviamente A MS é total Literalmente Ah rapaz Eu quero muito jogar Eu nem joguei Depois da atualização que teve No PS4 Que é a 2.11 Que era no experimental E que estranho Ela lançou no PS4 Mas não lançou no PS4 Pois é Saindo no PS4 Antes do Pois é Eu também estranhei Eu acho que é normal Isso acontecer Desativei o multiplayer Para não perder a nave É Desativei o Desativei o O Ah Já dá Mostrando isso Foi isso que eu usei Galdarte O problema é que eu quero Ter a imersão total do jogo E só o PS10 não dá certo Eu tenho que usar os controles de movimentos Que são os PS Moves Só que eles não funcionam no PC Com precisão Porque além de não ser tão preciso Eu preciso ter 2 2 scams Específicas De um modelo Que esse cara lá Mostrou 2 scams Para imitar O Kinect da vida Para se captar Tanto o meu Quanto as cores Do PS Eu também vi alternativas Para o Switch Que os controles Eu tenho aqui ontem Um Switch Eu podia usar muito bem Os controles de movimentos Do Switch Só que também Existe É um mod Complicação Mod Drivezinho E tipo Eu que já entendo Dessa área Estou me enrolando Um tanto Porque é um projeto Que eu não acompanhei Eu estou muito por fora Imagina uma pessoa Que é novato Feito Tipo Acho que não Eu acho que o Miser Teria um conhecimento Para isso Mas você estaria perdido Tanto quanto eu Não Muito provavelmente Eu ficaria perdido Porque é bem complexo E olha que eu já tenho Toda a linguagem Eu entendi a linguagem Do primeiro O problema é que Limitação Tanto de comprar câmeras Além No PlayStation 4 Normal É só uma câmera Que já vem na própria Só que ele não tem Não é uma entrada Tipo USB É uma entrada própria Para o PlayStation 4 Por isso que eu não consegui Colar no PC Isso ajudaria muito Para sincronizar Mas infelizmente A gente tem que usar Câmeras que são Tipo genéricas Que ajudassem A internet bem barata Caramba Eu achei uma nave Bem bonita aqui Sério? Aham Branca Bem bonita Agora sim Lembrando galera Tem um detalhe também Essa nave Essa nave Provavelmente Ela vai aparecer Nas estações Se você acha Ela caída aqui Provavelmente Ela vai aparecer Também nas estações Desse sistema Ainda tem esse detalhe Ah Mas só tem um problema Pode ser que não seja A classe S E nem 48 slots É Eu não sei porquê Mas no chão No planeta Ele fica fixo A classe E a quantidade de slots Agora já Nas estações Não Não sei porquê Isso Tá Deixa eu passar Essas coisas aqui Só pra 600 dólares Ele pagou O Nicol Nicol Eu não sei De pronunciar isso Não Nicolai Nicolai Sério? Que tinha um problema No TAA? Caramba Eu não sabia disso não Cara Tava tão natural Pra mim É porque Assim O único jogo que eu joguei No PSVR E eu me surpreendi muito Foi quando eu tava lá Num shopping Da minha cidade Eu peguei pra jogar O Resident Evil 7 E tipo Eu nunca me senti Tão imerso Em um jogo Na minha vida E eu ficava olhando Debaixo das estantes Do jogo Cara Cara Eu ainda não testei Nada De VR Nada 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 Cara Assim Eu posso ser uma pessoa Que se azarada E sorpreende muito tempo Por quê? Porque toda tecnologia Que já foi novidade Alguma época Eu já testei Tudo Eu testei até o Google Glass Eu testei o Google Glass Cara Que é uma coisa Raríssima de se encontrar É porque eu tenho um parente Que trabalha com essa área E vive tendo essas coisas Esses Esses mimos Que tem pessoas Que trabalham com TI Sim Sim Aí tipo Eu tive sorte De ver isso E poder testar Eu testei Todos os consoles Que eu consegui imaginar Desde o Atari GH Até a geração atual De consoles Mas tipo Meu primeiro console Foi pro X4 Pra você ter noção Porque eu nunca tive Um console Literalmente pra mim Dizer que é meu Quando comecei a trabalhar E consegui meu próprio dinheiro Eu consegui comprar Caramba Eu achei um Que jogador é esse? Ei, Fabrício Eu vou decolar aqui Não, vai Pode ir Eu já marquei já Com sinal Beleza Eu vou sair aqui do jogo Eu vou dar uma saída Eu vou dar uma saída Se eu voltar Se eu voltar Muito no mês A gente já vai sair Pro Control Não, eu vou já Saí pro Control Completei o que eu tinha Que fazer aqui Peguei a nave Eu gostei muito desse jogo Eu cheguei a jogar ainda O Control Só que tipo Eu não comprei Porque como eu lhe falei Eu jogo tudo Só que eu não comprei Porque Algumas Aí eu jogo com ele Não sei se você Eu vou na casa dele É tipo aquela 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 história De tudo No Lan House Você nunca teve Mas já foi no Lan House Naquela época Ah, eu sei Eu sei Comigo aconteceu Aconteceu mesmo O Resident Evil 7 No VR Ficou muito louco Muita gente falou De problema De motion sickness Com ele Caramba Eu não senti isso Eu não sei Eu não sei se foi Quando ele saiu Que aí muita gente Teve problema Deve ter tido um update Acho que foi uns Seis meses depois Quando eu peguei Estava no shopping Eu aproveitei e peguei E tipo Era tão imerso Eu acho que foi um jogo De imersão Tanto que pra mim Sem querer Desmerecer o nome de Sky Mas pra mim O Resident Evil 7 Ele tem qualidade melhor De imagem Tanto que parecia Eu tava vendo Uma imagem nítida Né Cara É muito bonito É porque ele foi feito Pro VR Né Vamos nem criticar isso Foi feito pro VR Geralmente Sky Foi adaptado pro VR Apesar que combinou Perfeitamente Cara Eu nunca vou me esquecer Desse jogo Um dia eu tenho que visitar Um dia eu tenho que visitar O Misery Pra emprestar o PSVR Pra ele ver Mas é sério mesmo A gente mora até aqui perto Né Tu mora em Fortaleza É Pois é Mora em Fortaleza Um dia a gente se marca Pra se encontrar um dia Aí eu trago O meu Playstation 4 Pra tudo Ter a imersão Cara Porque é lindo É lindo E não tem como Escrever em palavras Galdarte passou um link Aí O problema não é saber Como configurar o Galdarte Tanto que Como eu lhe falei Eu já consegui Jogar o outro No meu Sky No PC Com o PSVR Usando O Trinos Vários outros Que eu usei também Caramba De trás a nave é igual A minha nave Que eu tenho No No normal Ela é igual A única diferença Realmente é a parte da frente Que a cabine dela É diferente Que eu acho até Mais bonita Essa daqui Eu tô muito ansioso Pra ver Como é que Como é que tá A atualização Eu acho que Assim que terminar Eu terminar Voltar pra algum lugar Eu vou fazer uma live Pra ver como é que tá A atualização Eu tô querendo fazer Os eventos Cara Eu já tava com a expectativa De sair ontem O update Mas não saiu ainda Doido pra fazer É porque Eu acho que eles estão Dando uns conferirizinhos Porque Junto com a Experimental Ele veio Correções de muitas coisas Então Tem que testar Eles tem que testar Infelizmente Tanto que agora Tá com física Agora Os sofás Do Nexus Antes não tinha Você passava por dentro E agora Dá pra sentar No sofá também Eles ajeitaram Sim Bom Eu vou lá Daqui a pouco Eu volto Acho que é live É isso Beleza Beleza Valeu 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 Fui Espero que resolva A questão Da nave Pra ti Aqui ó Tá Vou entrar Aqui Aqui eu vou fazer O seguinte Galera Ó Junção Eu não posso Viajar Daqui Pra outro lugar Eu tenho que voltar Portal Mas eu Eu tenho que ver O nome Desse Sistema Desse É Dessa base Aqui Ah Desse Dessa estação Pra eu tentar Voltar Aqui Os eventos Você vai fazer Aonde Aonde Os eventos Vai ser Onde Onde O A missão Do Nexus Mandar Né As missões Criptografadas Eu vou Fazendo Os dois Fazendo Normal E aqui Vou Fazendo Os dois Mas Primeiro Normal Eu sempre Vou fazer Primeiro No normal Depois Eu faço Aqui Não Necessariamente Eu vou Fazer Os dois Em live Né Mas Pelo menos Um O primeiro Eu faço Em live Né Primeira Vez Fazer Cada Evento Eu faço Em live Aquilo 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 Ali É Ômega Se For Ômega Aí Ó A mesma Nave Galera Pra Vender Classe A 46 Slots Provavelmente Você Acha 48 Viu Pra Vender Também Se O Publis Tá Assistindo Ainda Ó Quanto Vamos Ver Quanto É Que Tá 93 500 Classe A Provavelmente Vai ter A classe S Pousando Também Ó Tem outra Aqui Ó C25 Provavelmente Vai ter Ela Pra vender Aqui Também Ah Meu Deus Peraí Agora Posso Passar De volta Pra Nave Né As Coisas Aqui Coisa De consertar Ainda Gasta Você Gasta Muito Recurso Ainda Mais Pro Pro Permadef Né Aí Que É Complicado Mesmo Vender Esses Heróxido Né 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 É Passar Tô Tô chegando nas coordenadas Tá chegando lá Massa Ó Ó Um Viajante Aqui Ó Galera Aquele lance Dos glifos Né Você Tá Ainda Pegando Os glifos É Outra Forma De Você Pegar Os glifos É Falando Com Os Viajantes Ó Fala Com Viajante Aqui Tem que falar a primeira vez E depois você fala de novo Pronto Pergunte de onde ele veio Você tem que ter nanitos Quando você pergunta de onde ele veio Ele vai marcar o local do túmulo dele Aí lá no túmulo dele você acha o glifo Então você pode completar os glifos também desse jeito Você encontra o viajante na estação Interage com ele Interage com ele duas vezes Na segunda vez vai aparecer a opção de perguntar de onde ele veio Que aí você vai achar o túmulo dele E lá vai ter o glifo É outra forma de você conseguir os glifos Mas É aquele lance Que eu recomendo Faz a quest do Artemis Que depois Quando você fizer a quest do Artemis Completar a quest do Artemis Ele vai te colocar na quest da Da Do Atlas Quando ele te colocar na quest do Atlas Aí você Cada vez que você saltar Você vai conseguir Você vai conseguir um glifo No final você tem conseguido todos É O viajante tem sempre esse controle Parece uma holografia né O viajante parece uma holografia ó O visual dele ó Por isso que ele não O viajante não senta Por exemplo Igual os outros NPCs Que hoje em dia eles andam Sentam E a gente ele não vai sentar E aí O viajante tem sempre o que ele vai sentar E aí O viajante tem sempre o que ele vai sentar E aí Se você quiser Vamos lá. Ok, tá. Agora eu quero fazer aquele esquema lá do... Olha que nave massa. Ah, não. Pensei que era um caça. Tu já encontrou um sentado, Anderson? Eu nunca vi, cara. Nunca vi um viajante sentado. Ah, então pronto. Mas eu particularmente nunca vi. Compra, compre. Mais coisa aqui. Ok. Vou comprar uns mapas do cartógrafo. Agora, quando você compra... Quando você compra mapa do cartógrafo, você troca mapa pro dado de navegação. Aí, por exemplo, você... Ele vai dar a opção pra você comprar mais de um. Aí ele dá aleatório aqui, viu? Se você trocar um mapa, ele vai dar um tipo específico. Vou pegar aleatório aqui. Ok. Isso daqui eu tô com 10. 10. Ok. Tá. Aqui eu não posso usar, né? Não posso usar porque eu passei pelo portal. Referência do portal. Como é que eu vejo o nome da estação, hein? É... Era a junção de... Como é que eu vejo o nome da estação, cara? Deve ser esse, né? Junção de Evartal X. Vai no teleporte? Não, não dá. Eu fui no teleporte. Não dá. Deve ser juntão de Evartal X. Que esse sistema aqui é o Evartal X. Evartal X. Tá vendo esse problema aqui, ó? Que dá... Você entra no planeta. Aí você volta e fica por cima. Isso daqui vai ser corrigido, viu? No próximo update. Tá lá na lista, lá do experimental, já. É uma das coisas que eles corrigiram, ó. Aqui, Evartal X. Evartal X. Evartal X. Então deve ser aquele junção de Evartal X. Junção de Evartal X. Junção de Evartal X. Porque eu vou tentar voltar. Vem ver essa fragata aqui. Vem ver essa fragata aqui. Eu acho que... Expulsão de Evartal X. Função de Evartal X. Tchau. Tá, agora vamos confirmar esse lance. Que eu consigo voltar lá naquele sistema. E fazer uma base lá. Caramba! Olha a base! A nave de novo. Olha aí, cara. Olha onde é que ela ficou. Caramba, perfeito. Ela fica posicionada perfeito. Vou voltar lá na minha base. Lá tem o portal. Tchau. 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 Eu não ia conseguir pegar a missão Eu tenho que verificar isso ai Como é que pega as missões pra... Vish Lascou Só tá aparecendo uma estação Que é a... Que é aquela de Aizentano Limpou todas as estações Ih rapaz As estações sumiram, cara É mas eu quero ver se vai voltar aquela... Não, volta pelo portal Não, eu sei Eu queria fazer um jeito de montar uma base lá Tenta... Tenta relogar É, vamos lá, vamos tentar Eu nem ver quantas horas Galera, eu vou jogar o control Mas eu tô com fome, ó Vou esquentar minha comida Eu vou colocar uns joguinhos aqui pra vocês Eu também quero Eu também quero Eu também quero É galera Pra... Não sei como é que eu faria pra poder montar uma base lá, não Como que faz pra descobrir o nome da estação? Quando você entra a primeira vez nela Quando você entra nela Aparece... Aparece... O nome dela Fora isso Fora isso Eu não sei Fora isso Só se você conseguisse ver aqui Relogar Não voltar o save Não, mas se eu... Eu reloguei, cara Eu entrei até no... No solo agora Tá Deixa eu fechar e abrir de novo Fechar e abrir de novo Fechar e abrir de novo Subi essas fotos que eu peguei Que eu fiz Todas Não funciona fazer igual Qual... Fez no hub Aí, Nicolai Obrigado pelo follow, cara Seja bem-vindo aí Caramba, cara Dava pra fazer base antes, cara Dava pra fazer base Descabra esse... Olha a fonte de aberto Até o próximo Pô... Eu vou ver Eu vou ver O próximo Ficou E aí Eu vou ver Sempre teve interferência de portal E antes do next Antes do next Se dava, cara O pessoal passou pelo portal Pra ir no meu planeta E conseguir montar a base lá É, agora Antes do next Se dava, né Porque realmente faz sentido Que o pessoal comentava Que eles viajavam Até o hub, o galactic hub Que é o maior hub que tem E eles Ah, finalmente eu cheguei no galactic hub E aí Eu vou montar minha base aqui É, eu comecei no next Aí não sei, é, então acho que isso daí Foi algo implementado no next Vamos ver agora Não tá aparecendo pra vocês, né Pera aí Pronto? Pronto, né? Ai Nossa Ixi É, galera As estações sumiram, viu? Desapareceram as estações Isso pode ser um bug, viu? É um bug, provavelmente As estações desapareceram, cara Porque eu lembro de vocês falando Que quando mudava de galáxia Não tinha como voltar pra ficar É Como é que a gente achou Como é que a gente achou A do hub No normal Porque a do hub Foi descoberto Como é que a gente fez? Eu tô tentando pegar conhecimento Dos ETs Pra ver se grava o nome da estação Cara, tem algum bug aqui Era pra aparecer as estações Que eu já vi As últimas estações Que eu visitei Isso aqui é um bug? Miser, vai ter que fazer Igual fez no hub A gente foi pelo portal Tinha interferência de portal Logo, não dava pra fazer base Aí tem que ir alguém Se juntar ao grupo Aí essa pessoa desloga E fica quem entrou no grupo A gente burlou com o multiplayer Ah, ela entrou na partida Ah, então Tá É porque ela Originalmente Ela não tinha Originalmente Ela não tinha passado Pelo portal Essa pessoa Ah, então Tá aí Tá aí Tá aí o segredo A pessoa não tem Que ter passado Originalmente pelo portal Mas ela pode entrar Na partida De alguém Ela pode entrar Na partida De alguém Que tenha entrado No portal Aí o Pablis falou Eu tô odiando Esses bugs De localização Sumindo De novo Cara Apagou Tudo Todos os Cacete Todas as As estações De sistemas Que eu tinha ido Ah, então Essa é a forma Ômega Tu entrou Tu conseguiu Tu entrou No meu jogo Ou foi pelo portal Naquela hora Tu não consegue Fazer base, não? Tá, ômega Aê, viral Eu tô simplesmente Cagando Pra descoberta Todos os jogos Essa porra Tá bugando Pra mim Caraca Bicho Que bug Merda Isso daqui Cara Bem Você não perde As suas Localizações De base Mas Dos sistemas Que você visitou Tá sumindo Cara Só tá aparecendo Esse de Eyes in turn Que é o que eu Queria voltar Eu vou voltar Pra lá Ômega Tu tá lá Tu tá no sistema Ainda No Man's Sky Elite Nem perco mais Nem perco Nem perco Meu tempo Mais A Misery Depois volta Mas é uma Merda Isso daqui Cara Sim Tem alguns sistemas Meus Que não aparece Mesmo Isso é uma Merda Isso daqui Isso daqui É um bug É um bug Sério Isso daqui Você tem que resolver É É É É Pobliss Isso é Muito chato Isso daqui Ômega Tu ainda tá no sistema Do portal Ou Do Da nave Eu vou tentar Entrar na tua partida Voltei pra Mais Então Eu devia ter ido Pra minha base Né Ai De mal Não Tanto faz Tanto faz Eu vou ter que explorar Esse sistema Ainda Nem fiz Base Lá Só Coloquei O computador Tu tá no sistema Na nave Anderson Deixa a minha Lâmpada Eita Zé A lâmpada Morreu Aqui Anderson Me adiciona Na Steam Misericópio Mesmo Me adiciona Aí Eu vou Entrar No teu jogo Então Vamos ver Essa é a forma Você usar o multiplayer Pra você burlar A interferência Do portal E você conseguir Montar a base No local Onde Por exemplo O Anderson Ele não consegue Porque ele passou Pelo portal Então agora Eu vou tentar Entrar no jogo Dele Pra poder ver Se eu consigo Montar A base Lá Isso Foi assim que a gente Fez o hub Foi Foi desse jeito Espero que eu vou Ativar o multiplayer Beleza Beleza Me adicionou Sargento Baludo É esse Né Anderson Eu fiz quase Tudo no Permadef E tá dizendo Que eu só Visitei um Planeta É Beleza Sargento Baludo Ok Sargento Baludo Pronto Ah Tu tá Normal É Ele tá Normal Eu conseguiria Então Montar lá No normal Tá Mas vamos lá Vamos Serve o teste O teste vai servir Vamos lá Vou entrar Carregar o jogo Salvo Ele tá Normal Vamos lá Eu tô com 77.09 horas No morte permanente Vamos lá Não 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 tem problema Não Mas isso daí Comprova Vai comprovar A tática De que Se você quiser Montar uma Ixi Base do sargento Baludo Que sistema É esse Fui pro Ai caramba Ih galera Não tá dando Não Pessoal Eles mudaram Não tá dando Não Eu não consegui Entrar no sistema Que ele tá O mesmo problema Que aconteceu Com o Pablisco Caracas Mudaram Então Cacete Bicho Ezenari Fudeu E agora Cara Como é que a gente vai fazer Pra poder montar Base em sistema Que a gente atravessa Pelo portal Agora A gente tem que Desvendar Esse mistério Cara Olha a minha nave No normal Ela é igualzinha Só muda a frente Galera Só muda a frente Só a frente Que muda E a cor É claro Só essa cabine Aqui Essa cabine É diferente A outra É o vidro O vidro Todinho Mas em termos De formato A nave é igualzinha Ponto de referência É Vai ter que É Vai ter que Vai ter que ir Vai ter que ir saltando Olha rapaz Anderson Foi mal Cara Eu gosto de visitar A base dos outros Vai entrar Dentro d'água Mesmo Caramba Aproveitei Aqui Vim visitar A base Do Anderson Olha rapaz Planeta legal Cara Planeta legal Do Anderson Nem tá assim Nem Tá legal Cara Tá legal Tá show De bola Cara Ah Talvez Tu não tenha Ixi Cara A grama É Talvez Tem que subir A base É Tem que subir A base Constantemente Pra poder Ele aplicar Todas as mudanças Que tu fizer Pô Mas do jeito Que tá aqui Tá interessante Cara Tá lagando Bastante Aqui Isso é o sessão De proximidade É Colocou o sessão De proximidade Foi É O sessão De proximidade Boa 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 Colocou o sessão De proximidade Ali Ei Eu já apresentei Pra vocês Eu já apresentei Pra vocês Minhas novas Naves Olha Que coisa Linda Que maravilha Essa exótica Eu peguei Linda Demais Linda Demais Aí eu peguei Outra Rowler Só por causa Da beleza Também Peguei Essa Rowler Aqui Porque Era Linda Linda Olha as cores Dela Vou mostrar as cores Dela Pra você Espera aí Linda Linda Demais Olha aí Só que Ela não é Não é 48 slots Não Mas ela é S É 38 slots Ela é Menorzinha Que aquela ali É que eu vejo Essas cores Aí eu não resisto Eu vejo Essas cores Não resisto Ué Ai que susto Pensei que o meu Cássio tinha desaparecido Deus o livre De perder Essa nave Caramba Que susto Do McDonald's É cara McDonald's O que Eu adoro Essas cores Eu queria Que todas Minhas naves Tivessem Amarelo e Vermelho Ou laranja É É quando o meu Personagem Pensei que era só Do meu Que tava lagando Tanto É Não Laguna Tá lagando Miserie no perno Eu achei um sistema Que 80% das naves Sério Caramba Caramba Quero Ah ele tem outra base Lá Ah tá ali Ele Não pouse em cima Na minha nave Caramba Não Droga Tu saiu Tô chegando Voltei 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 Aí eu tenho As duas Intrusas Aqui Na minha coleção Que ainda Elas Eu adoro Elas Porém Elas As cores Delas São Essa nave Aqui Que acompanhou A maior parte Da minha jornada E a E a E a primeira exótica Que eu peguei Foi mal Anderson Eu tô fazendo Uma ostentação De naves Aqui Foi mal Desculpa A ideia não era Essa Mas essa Essa é linda Demais Cara Eu Eu Desejava Muito Essa Exótica Aqui Essa Exótica Aqui É Era a Exótica Que eu queria Aí eu vi Eu vi Lá na O time A ilha Curti Cara Show Show De bola Tu tá puxando energia De onde Aqui A base atualizou Tem uma parte nova Agora Eu acho que essa parte Eu não tinha visto ainda Que é a parte Então Ah Tem uma plantação Acho Catalizou Agora Voltou Pra Blitz Isso aqui É a base Do Anderson É Ou então Eu vou ter que relogar Não sei se eu tinha visto Aquilo Já Tá lagando Viu Tá atualizada já É Aquela parte Aquela parte Por exemplo Aparentemente Não tinha Aparecido Pra mim A parte Da Da plantação Esse peixe Olha Olha essas plantas Cara Nunca tinha visto Essas plantas Aqui Olha esse peixe Aqui Fiz uns postos de luz Pra trazer energia Se procurar Aí no mar Vai achar uns potes Sim Eu vi Eu vi Do Leinor É O esquema de potes Do Galdarte É Nunca viu a casa Do Bob Esponja Parece uma pinha Parece uma pinha Não tinha visto Essa planta Ainda não Cara Isso aqui É novo Pra mim Ué Morreu Ele matou Aquele peixe Cara Olha os peixes Caindo morto Aqui Ô doideira Cara Estamos aqui No momento National Geographic Especial Semana Dos tubarões Nesta semana Nós estamos Vendo uma nova Espécie De tubarão Encontrada Na fronteira Do México Com os Estados Unidos Uma área Protegida Que Vocês estão Vendo aqui O tubarão Caçando Suas presas Ele Mata Joga no chão E aí Depois ele come Carcaça É isso aí Matou nós Massacre Cara Tá um massacre Aqui Meu Deus Quem precisa De Globo Repórter Se temos Um repórter Miserável Pô Explodiu Um bicho Na água Outro dia Ok Ok Ganhei Ah Eles estão O cara O Anderson Tá atirando Ali Nautil Eu tava com o jetpack Rapidão Bati no bicho Ele explodiu Pô O planeta legal Cara Dia 3 Se não chega Quero ver o Coringa Logo Ai cara Também Também Quero ver Quero ver O filme Do Coringa E aí Galera 923 Ai Ai Galera Eu vou fazer O seguinte Morrendo de fome Eu acho Que eu vou fazer O seguinte Pessoal Eu vou pro Control Eu vou jogar O control Mas antes Eu quero comer Cara Tô com fome Tô com fome Tô com fome Mesmo Então Eu consegui Lá no Permadef Ei Anderson Valeu Cara Valeuzão Viu Legal Legal Visita Aí Terei que pedir A pizza A mulher Saiu E não Deixou Janta Como em live Não Eu Eu vou deixar Eu vou deixar Aberta Eu vou mudar Pro control O jogo E E aí Eu vou Eu vou colocar Uns joguinhos Enquanto eu tô Eu tô comendo Eu vou colocar Uns joguinhos Pra vocês Vamos lá Pizza Acabei de comer Ai meu Deus Só tô aumentando Minha fome Cara Bulinha Bulinha É bom Com minha narração Eu não vou Tá narrando Eu vou Tá comendo Narrando Com boca Cheia Miserie Dá carona Pra ele Rapidão Ah Pro hub Ah Cara Anderson Quer ir Pro hub Vou pra lá Vou pro hub Pronto Vou pro hub Faz o seguinte Cadê Cadê a estação Aqui Aqui Na estação Caramba Ali Dá pra ir Pelo Nexus Ei Anderson Dá pra ir Pelo Nexus Atrás Do Live Família Live Família Vamos Pelo Nexus Anderson Beleza Eu tô Entrando no Nexus Aqui Vou te esperar Na frente do portal Esperar Na frente do portal No Nexus O Nelto Planeta Vale Senhor Olha que nave Linda Essa daqui Deve ser 38 slots Caça Slot Máximo Caça Bonitona Viu Tá Porra Essa daqui Mais bonita Ainda Não A outra Tá mais bonita As cores Da outra Tá mais bonita Ok Vou lá Vou lá Pro Essa live Família Benito Família Grave Que que é Isso Que que é Isso Ok Chegou Pronto Aí agora Tu vai Tu vai Aqui na 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 Estação Tu vai Pra Pra A base Vai Tu vai Procurar A base Cadê Hype 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 definitivo Hype definitivo É a minha base É a minha base No planeta do hub Eu tenho que colocar Hype definitivo hub Eu tenho que colocar Não é a base Hype dos sonhos É a hype Definitivo Essa hype dos sonhos É até em outro Outro sistema Misery Tu sabe onde eu Onde eu vejo Quando se cria Seu canal Tu sabe Onde eu vejo Não lembro Quando criei o meu Só clicar No nick É Aparece Quando foi criado O nick Não é o canal Assim Não é quando Tu começou A fazer live Né Foi Vou pra lá Também Hype Definitivo Existe No expresses E aí E aí É, peraí Ele tá viajando pelo portal Ele vai conseguir montar a base aqui? Gente, eu tenho que continuar essa minha base Cadê o Anderson? E aí, Anderson Verifica se tu consegue montar a base por aqui Olha o tanto de bases que já tem aqui da galera Por favor, só não monte na minha ilha Só não monte na minha ilha É a única coisa que eu faço Que eu peço Se quiser montar, botar ali Naquela outra ilha ali Qualquer coisa é só ele deslogar e entrar no teu jogo É Mas não tá mais Tô confuso também, cara Tô confuso também com esse negócio De você não conseguir Chegar no mesmo sistema Que a pessoa chegou pelo portal Esse daqui não é um Esse daqui a gente veio pelo portal do Nexus Vamos ver se dá certo Faz stash aí, Anderson Caracas, bicho Esse lance é foda Mas assim É porque tava dando aquele bug Tava dando aquele bug De não tá aparecendo Os outros sistemas descobertos, né Eu acho Ó, aqui tá aparecendo Aqui não deu bug, ó Estações espaciais Olha aí, ó Ó No normal eu não tive o bug, ó Não perdi Olha no normal O tanto de sistema que aparece pra mim, ó O tanto de estação, ó Tá vendo, ó Então, o que eu acho O que eu acho É que Se não acontecer aquele bug A estação Do sistema que você visitou pelo portal Vai aparecer aqui Naquele caso Não apareceu Por causa Do bug E desapareceram as minhas vases aqui As minhas descobertas Aqui não bugou, ó No normal não tá bugado Tá tudo aqui Talvez seja Ao utilizar o portal Ele esteja bugando as descobertas Ó Ele conseguiu Construir um computador de base Ele conseguiu Construir um computador de base Vai dar certo Cadê ele? Confusão de ícone Ah, meu Deus do céu Deu bom Olha aí, ó Deu certo Deu certo Show Show Show, Anderson Show de bola, cara Pois então Pronto Mais um membro No nosso hub Ah, tá ali ele Dá uma sobrevoada Lá ver a Ver o modo de mensagem Tá aqui Tá ali o modo de mensagem Deixa eu ver se eu consigo Fazer aqui Vou procurar um lugar Pra montar a base Beleza, show E botou só de teste Tá, beleza Show Miser As descobertas sumiram Não foi por causa do portal Foi porque você mudou De galáxia Ah Oi, Galdarte A estação de comunicação Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Colocar Ah É, não tem não Pra mim não tem não Cara, deixa eu fazer uma coisa Eu vou no Nexus Antes de encerrar eu vou no Nexus Eu quero verificar se tem alguma coisa lá Essa galáxia Galáxia Euclides Euclides aqui Aí, Van Orps Agora eu não tô no Morte Permanente Eu tava jogando antes lá Eu peguei uma nave lá É uma Uma Hauler Classe S 48 slots lá Ele fica em geral Só dá pra fazer na área da base Sobrevivência não Isso daqui é normal Eu tava no Permadeath Tava no Permadeath Aí agora eu entrei no normal Porque eu fui dar uma carona Pro Anderson até o portal Ou até o Hub Nosso Hub Tá lotado hein Caramba, tá lotado hoje aqui O que que eu vim fazer aqui mesmo Ah sim Lá na Tem uma Tanta 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 Cadê, caramba? Cri que esteja bugado isso, porque já tem um módulo específico da base Caramba, lotado! Foco! Fome! Ai meu deus, cara, eu to morre de fome, cara! Ele não é listado para comprar mais... Se for isso que você... É, eu tava procurando isso, Gal! Cara, uma estação de comunicação, isso é o mais básico! Isso tem desde o começo! Desde que o jogo foi lançado! O jogo não tinha multiplayer, mas já tinha estação de comunicação! É um absurdo que isso fique limitado a só a base! Não pode! Isso não pode ficar limitado só a base! Você tem que colocar estação em qualquer lugar, cara! É uma estação de comunicação! É um esquema lá que ele comparava com o Dark Souls, que era tipo você botar as mensagens... Ó, vai ter um boss difícil aqui! Ó, aqui tem uma nave caída! O lance era esse, cara! Não faz sentido! Não pode ser um negócio... Ah! Nossa, que movimento doido que ele fez! Onde é que ele pousou, cara? Tem a plataforma! Tu pousou dentro da minha base? Caramba! É pra cá, vem! É pra cá, minha filha! É sério isso? Cadê da minha base? Caramba! Que que é isso? Que que é isso? E aí, 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 aí! Esquema! Começou hoje, cara! Dicas! Clip Dica! O Galdat já colocou o Clip Dica aí! Pousa, diabo! Ele não pousou na plataforma! Meu Deus! Sem a plataforma aqui! Caramba! Pousa na plataforma! Não tá ficando verdinha! Ah, meu Deus! Não tá ficando verdinha! Ah, meu Deus! Tem um esquema! Eu falo já! Eu falo já! Falo já! Bugou! Ah! Nossa! Que lagada, cara! Tá, 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 tá! Vou pousar aqui mesmo! Qualquer lugar! Que lagada! Que lagada! E aí! Cadê o... Primeiro! Cadê minha grama? Cadê a grama? Jogo! Ah, galera! Agora vocês podem aumentar o tamanho dessas estruturas aqui, viu? Quando vocês forem construir, vocês podem editar o tamanho delas também! Olha aí! Olha aí! Agora sim! Nossa! Tá, tá, tá horrível aí! A Mi 70Ti não tá renderizando a grama! É... 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 É porque assim! Aqui é o planeta do hub, entendeu? Tipo... Já tem muitas bases aqui, cara! E aí fica o Bug e fica... O... O... Sargento Baludo é o Anderson, né? Ele entrou comigo aqui! Aí todas as bases estão ficando com o nome dele, ó! Mas na verdade é... Cada base aqui é de uma... De um dono diferente! Tá! Pediram dicas, né? Miser... Aqui não tem estação de comunicação, nem na base! Tá aqui, ó! Mensagem, ó! Módulo de mensagem! Esse módulo de mensagem é novo! Esse módulo de mensagem é novo! Ele é diferente lá do... Como ele é agora, ó! Ele não é igual àquele que tinha aquela... Aquela estação de comunicação! Esse daqui é... Esse tipo aqui! Hã? Esse é o que sempre teve na base? Não era aquele, cara! Aquele que ficava flutuando? Que a gente colocava na... Nos locais? E cadê aquele? Cadê aquele? Cadê aquele? Tá aqui, ó! Estação de comunicação! Pronto! A estação de comunicação tá aqui! Essa daqui a gente conseguia fazer ela em qualquer lugar! Por que... Por que... Por que... Que lá no permadeath não aparece pra mim? Onde é que eu tenho que liberar ela? É através da quest... Do cara da base? Do... Do NPC? Essa estação de comunicação... Ela não pode ser limitada só à base! Isso aqui é um problema muito sério que eles vão ter que resolver! Porque isso é que era legal que você chegava nos outros sistemas e deixava mensagem lá! Essa daqui eu até entendo! Você pode deixar uma mensagem pra galera que visita a sua base, por exemplo! Daqui eu até entendo essa daqui! Mas aquela outra... Provavelmente conhece do computador de base, na sorte! Porque eu não tenho liberado isso no permadeath! Só tenho liberado aqui! Só que como esse save é antigo... Esse save é do Next, aí eu... Que nave bonita, cara! Também não tenho perma e não faço ideia de onde libera agora! Oxi, cara... Vou... Vou ver... Tá! É... Tá, antes de comer alguma coisa e mudar de jogo... O... O... O esquema, né? O R esquema, ele perguntou... Ele... Dica pra iniciante! É... Esquema, vou te dar umas dicas gerais que normalmente eu dou pra galera! Seguinte... É... Primeira coisa... Melhorar o inventário... Melhorar o teu inventário... Toda vez que você saltar de sistema... Você vai ter... Pelo menos duas alternativas pra poder melhorar... Melhorar o inventário... Você pode ter... Você pode ter... Na estação espacial você pode melhorar isso daqui... E... Também quando você liberar o Nexus, liberar a anomalia, você também pode melhorar lá! Sempre vai ficando um pouquinho mais caro, mas você pode melhorar! O de carga... Ele vale o dobro... Do geral... Mas ele é mais caro! Então no começo, você tem que ter cuidado pra melhorar o de carga... Porque o teu dinheiro vai ser mais limitado! Daí vem a questão de dinheiro! Formas básicas de fazer dinheiro nesse jogo... Primeira coisa que eu recomendo a você... Colocar... Na multi-ferramenta... Você pegar uma multi-ferramenta melhor... Com mais slots... Logo no começo... Tentar pegar logo... Pode ser comprando na estação... Pode ser procurando em... Em... Povoados pequenos... Ou então em abrigos... Lá normalmente tem... Tem... Pra vender também... No Nexus também tem... Procura... Procura pegar uma... Uma... Com bastante slots... E aí você vai... Ficar de olho... Toda vez que você viajar num sistema... Você vai ficar de olho e ver se consegue essas melhorias aqui... Atualização... Divisor de análise de classe S... Você vai ter que acumular aglomerado de nanitos... Aglomerado de nanitos... Você encontra... Procurando... É... Tecnologia enterrada, né? É tecnologia enterrada, né? Tecnologia enterrada... Não... Desculpa... Desculpa... Não é tecnologia enterrada... É maquinário danificado... Tem outras formas de acumular... Acumular... Nanitos... Subindo descobertas também... Tudo que você escanear e tudo... Você escanear nos planetas e tudo... Procura subir... As descobertas... Que você vai ganhar nanitos também... Outra coisa... É... É... Platina... Você... Você passando platina... Aqui no refinador... Platina... Se transforma em... Em... É... Nanitos também... Platina nanitos também... Tá... Aí... Você acumulando bastante nanitos... Aí eu recomendo... Prioriza... Essa questão das melhorias de classe S pro scanner... É tão importante que... Se você achar um sistema que tem... O que é que eu recomendo? Se você achar um sistema que tem... Classe S... Na... Na... A venda na estação... Você monta uma base lá... Nesse sistema... E coloca na descrição da base... Que tem isso daqui... Pra poder ficar fácil você... Por exemplo... Se você mudar... De multi ferramenta... Se você pegar uma multi ferramenta melhor depois... Você vai ter que... Vai ter que comprar de novo... Então... Se você já tiver... Salvo uma base... Num sistema que tenha... Aí fica mais fácil... Então eu recomendo muito isso daqui... Isso daqui aumenta muito... O valor... Da análise... Da análise pelo scanner... De fauna e flora... Então... Animais... E... 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 Plantas... Você ganha muito dinheiro... Só escaneando... Sempre lembrando de subir as descobertas... Pra ganhar nanitos... Aí outras formas de ganhar dinheiro nesse jogo... Procura planetas... Toda vez que tu escaneia um planeta fora... Quando tu tiver na... Tiver na nave... E verifica se o planeta tem... É... Ossadas... E... Sucata... Sucata enterrada é? É... É isso que vem... É galera... É... Sucata enterrada é? Enfim... É ossadas... E sucata... Esses planetas... Você... Você vai conseguir localizar... Pelo... Pelo teu visor... Normalmente é um íconezinho amarelo... Que vai aparecer essa sucata... Sucata recuperável... Sucata recuperável... Pronto... São coisas que são muito... Sucata recuperável vai aparecer... Vai aparecer geralmente um... Um... É... Um sentinela lá... Protegendo a sucata... Mas é fácil... É fácil... Sempre você vai ter... Nesses locais... É... Itens valiosos... Que vocês podem vender... E podem ganhar dinheiro... Tem item até de 3 milhões... Por aí... Que vocês podem conseguir... Então vale a pena vocês... Pararem num planeta desse... E farmar um pouco de dinheiro... Alguns planetas... Alguns planetas extremos... Mas aí eu recomendo... Que você já tenha proteção... No seu... No seu traje... Pra poder sobreviver... Nesses planetas extremos... Alguns planetas extremos... Você vai achar cristais... Durante as tempestades... Você pode recolher esses cristais... Esses cristais... Valem muito dinheiro também... Outra coisa que você pode pegar... Item valioso... Outra coisa... Fala menta... E aí cara... Outra coisa que você pode pegar... Item valioso... São ruínas abandonadas... Você vai em ruína... Abandonada... Você vai em uma ruína... Aí você vai interagir... Lá na ruína... E vai aparecer... Algumas opções de escolha lá... Nas opções de escolha... Da ruína... Ele vai botar... É... Busque o conhecimento do passado... Quando ele... Quando ele falar... Busque o conhecimento do passado... Ele vai marcar... Ele vai marcar... É... Uma... Uma ruína... Enterrada... Nessa ruína... Enterrada... Vai ter... Você vai ter que achar... É... Umas caixas... Que vão ter umas... Chaves... Essas chaves... Você junta três chaves... E abre um baú... Que tem no meio... Dessa ruína... Esse baú... Ele vai te dar... Um item valioso também... Anderson falou... Misery... Eu indico fazer as missões iniciais... Até conseguir o escândalo de economia... Aí fazer rota comercial... Dá muita grana... Também... Também tem isso... Pois é... E essa dica que eu tô falando... É como você ganhar dinheiro... Explorando... Mas tem outras formas de ganhar dinheiro... Por exemplo... Tem outras formas de ganhar dinheiro... Volta econômica também... Aí tem também... Fazer missão... Fazer missão na... Na... Na estação também... Você pode fazer missão ganhando nanitos... Você pode fazer missão ganhando dinheiro... Ganhando item... O escândalo de economia é muito importante... Esse daqui você coloca na nave... Esse daqui... Escândalo de economia... Esse escândalo de economia... Você pode comprar... A blueprint dele... Pra poder você fazer em qualquer nave... Que você tenha... Você pode comprar... A blueprint dele lá no Nexus... Parece que na estação também tem... O blueprint pra vender... Enfim... Lá no Nexus tem... Na parte de... No... No carinha da... No NPC da nave tem... Faz o escândalo de economia... Aí o escândalo de economia... Ele vai te dar duas possibilidades... O escândalo de economia... Quando você entrar no mapa da galáxia... Ele vai te fornecer as informações econômicas do sistema... Se o sistema ele tem... Se ele tem estrela... Que diz o nível dele... E qual... E qual... O nível de economia dele... Se ele é rico... Opulento... Esse tipo de coisa... Aí você pode ir pro sistema rico... Por exemplo... Aí lá... Você fazer uma rota comercial... Comprar algum item... Pra poder vender em outro lugar... Entendeu? Pode fazer isso também... Pode ganhar dinheiro fazendo... Isso daí é uma outra forma... Particularmente eu não faço isso... Eu gosto de ganhar dinheiro explorando... Por isso que... É... A minha dica principal é... É a questão do scanner... Isso daqui é a forma... Mais básica que eu tenho... Pra poder ganhar dinheiro... Escaneando as coisas... Pois é... Aí fora isso... Coletando recursos... Quando eu encontro... Planeta... Planeta... Aí assim... Mais pro indie game... Quando tu tiver... Mais familiarizado com o jogo... Aí tem a parte da mineração... Aí a galera tá fazendo agora... Eu fiz aqui... Eu fiz uma mineradora... Aqui nesse save aqui... Pra poder minerar... Índio ativado... Que é o recurso... Mais valioso do jogo... Atualmente... Inclusive... Eu vou pegar... Vou pegar lá... Pera aí... Deixa eu pegar a coisa lá... Esqueci disso né... Se ele fazer o scanner de multi ferramenta... Já vai ajudar bastante... Já... Demais cara... Tem que fazer isso daí... A melhoria do scanner... Ela é essencial cara... Deixa eu pegar... Deixa eu pegar... Isso aí lá na minha... Na minha base do... Miserie normal... Indie ativado... Essa daqui é a minha base do... Eu digo... É esquema... É... Participa do nosso Discord cara... Também... Deixa o follow aí... Porque... De vez em quando eu tô voltando ao Newmensk... Vamos chegar Os eventos Agora comunitários Essa semana eu vou voltar O nosso discord, a gente tem um A gente tem um canal No nosso discord Específico Pro nome é sky Aí tipo A gente tá sempre trocando ideia lá Publicando coisa Beleza É Tá aqui é, não, não desce a escada não Que é o sistema que eu tô farmando índio Índio ativado Feito com a ajuda Do meu amigo Galdarte 169.500 De índio aqui Ih, não vai caber? Como assim não vai caber? Pera aí Você passa isso lá pra O que é isso? Eu vou jantar ainda Isso é doce, é? Uh Bolo mole Bolo mole com chocolate Olha aí Caramba Eu já tava com fome Mas isso daqui eu vou comer depois Vou comer depois do jantar Pronto, se ele quiser entrar no discord Eu tô por lá Pronto Bota exclamação discord aí Exclamação discord Deixa eu guardar essas coisas aqui Pera aí Pera aí Vamos na nave Deixa eu mostrar pra vocês aqui Isso daqui foi a minera... A... A... A mineração que eu fiz pra... Aaaaaaah Escada chata Mineração de índio ativado aqui Pra galera que é nova no jogo Isso daqui é uma coisa mais indie game Que tem agora no jogo assim Você tem que evoluir um pouquinho mais Pra poder fazer isso Aqui primeiro, ó Essa Essa daqui Vou usar Treino lá no discord Quando eu for jogar Eu já adiciono a galera Show Ó Climazinho tranquilo Vamos dizer o contrário Tá Essa daqui foi a primeira Só que essa daqui Ela é nível B É nível B Essa daqui É B, é? Acho que é B Agora eu fiquei na dúvida Fiquei na dúvida Essa daqui Aí o Galdarte Tava comigo no dia Aqui Ajudando até Fazer essas Ajudando fazer essas Esses postes aqui Flutuantes Aqui Aí Ele achou um De nível S Que é o melhor Ó Tá aqui os cristais, ó Esses cristais que eu falei Olha aqui, ó Vou pegar aqui Vou usar e vou pegar Eles Eles só se abrem Quando tem tempestade Nesse tipo Nesse tipo de planeta Ó, vou pegar Cristal de tempestade, ó Quando não tá tendo tempestade Ele não aparece, ó Você consegue identificar ele, ó Tá ali, ó Cristal de tempestade, ó É tipo um raiozinho Não tem espaço Eu tô quase lotado Eu liberei espaço Aí aqui é a outra Essa daqui é a principal É a maior A maior mineradora Vixe, eu tenho Eu tenho o índio ativado Guardado ali, ó Deixa eu pegar aquilo ali É, ó Vou pegar esse cristal Aqui Isso daqui a gente fez em live, cara Foram duas lives Pra fazer isso daqui Fiz uma Uma live eu fiz aquela, né Comecei aquela ali Aí outra eu fiz aqui Essa daqui é a... Não, essa daqui é a S Essa aqui é a S É A Aquela é A, é? É, é A É A A E É A Aquela fonte é A A de energia que é B A de energia que é B, é E essa daqui é a S É A É A É A A E É A É Ok Ok Ah, eu tinha deixado aqui Olha esse refinador Ué Roubaram minha Ah, deixa Deixa ele aí Deixa ele aí Não tem mais Ué Estou sem refinador portátil Ah, era esse mesmo aqui É A É A É A É Aqui é Aqui é a energia Não tem ninguém Aqui no planeta Eu consigo dar pause Aqui é de onde a gente A gente tá pegando a energia Aqui é pra Pra alimentar as duas Essa energia aqui Ela tá alimentando as duas As duas fontes de mineração Cara Tu clipou? Fela da mãe Vou vender aqui mesmo Ver quanto é que eu faço de dinheiro É só olhar nos estatores Mostra a classe Ah é? Nos estatores mostram Tá, e o que a gente fez? A gente ligou Os tubos Vem os tubos Vem os tubos de lá Dessas duas fontes Vem pra cá E aqui a gente consegue E aqui eu não preciso ir até lá Pra poder eu acessar e coletar os Coletar o índio ativado Já vem tudo pra cá O negócio aqui saiu show de bola Tá, deixa eu Escada chata Caramba Eu não quero descer Caramba Difícil agora é saber o que fazer com essa grana toda É, Hunt É, eu Fica Eu não sei No normal aqui eu já tô Tipo Não tem mais muito o que fazer aqui no jogo Cara, no normal Por isso que eu tô preferindo jogar no 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 permadef, cara Aqui já tá com menos 82% Porque eu vendi aqui Aqui tá dando 33 milhões, cara Uma raída muito mais do que isso, cara Deixa eu ir pra outro sistema Eu vou vender Eu vou Deixa eu ver aqui Minhas bases Vou num sistema qualquer aqui Vou voltar aqui A esfera de Ruengo Vou nesse daqui Quem tá começando Não recomendo de forma alguma Fazer isso logo Também não Também não Como já é tradição Vou fazer minha escada pro céu No hub Ei, Pobliss O Tanto do Tanto Budakul Quanto Marotinho Tava tentando fazer Base Base É, no espaço Na órbita do planeta Tá, eu vim pra um sistema qualquer aqui Que tava Na No portal Vou vender aqui Ó, o cristal de tempestade Ó, quatro cristal de tempestade Quinhentos e tantos mil Ó, quinhentos e treze mil Entendi Agora o índio ativado Cento e sessenta e nove Milhões Novecentos e setenta e seis Mil Setecentos e oitenta e quatro Já tô lá no céu Queria ir até o espaço Mas vou levar um tempo Pra chegar lá Olha aí O Budakul já tá lá Ó Eu tenho que ver Tua base Cara Tu já subiu Tua base? Budakul No servidor Galera Dez horas Doze minutos Eu não jantei E eu tô achando Que eu não vou voltar Pro control Ó Eu tô achando Que eu vou encerrar E jantar Cara Ô Eu vou encerrar Jantar E não vou voltar Só vou voltar amanhã Pra live do control Acho que eu vou me contentar Porque eu tô com muita fome E eu E eu E eu Enfim Live no Man's Sky Não dá certo De eu fazer live no Man's Sky Dividindo com outro jogo Cara Não dá certo O No Man's Sky Nunca se limita A pouco tempo É um fracasso Fazer isso Um fracasso Ele foi que colocou Essa base Ele foi que colocou essa base aqui Ele foi que colocou essa base aqui Eu pensava Eu pensava que essa live Ia ser no máximo Duas horas Focada Que é difícil né Quantas horas eu tô de live Eu comecei Cinco e meia Pedir minha pizza Em português Alguém Oh rapaz Meu Deus do céu Tô com fome Só provado esse bolo aqui Miserie Fiquei curioso Pra ver essa base no espaço Ele acha que subiu Deixa eu ver Deixa eu procurar a base dele Bolo mole Dia Gente Aê Leide Caramba Tá bom demais Sem controle No Mansky As coisas saíram um pouco Do controle Na Lei de C E essa nave aqui Do Pablisco Não Pablisco Onde é que tu tá fazendo Esse combo do Cuboide Pablisco Cadê você Pablisco Cadê tu Pablisco Como é que tua nave Tá aqui E tu tá no espaço Por que que tua nave Tá aqui E tu tá no espaço Cara Não entendi Pablisco é pro Na aterrissagem Jantou o bolo No Mansky Até domingo Não Vim só dois pedaços Aqui Só porque vocês Não param de falar De comida Vocês Culpa de vocês Ok Tecnologia Tecnologia Recarregada Vou procurar a base do Tá Eu vou procurar a base do Deixa eu ver O que que o Pablisco Tá fazendo Tu já tá aí Pablisco Puta Que pariu Cara Como é que tu fez Isso tão rápido Cara Olha o que que o Pablisco Vai cair Pablisco Ai Nossa Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Ai Pera ai Isso tá um perigo Vai cair Tu tá nas nuvens Cara Não tô nem conseguindo ver direito Cara Caramba Tá alto isso daqui Nem vai lagar Nem vai lagar Nem vai lagar Tá ok Vamos Procurar do Budaku Procurar a base dele Ixi cara Agora bugou Porque tá aparecendo tudo O do Anderson Ó Todas as bases Tão aparecendo como se fosse Do Anderson Como é que eu vou identificar A base do Budaku Pera ai Arcoeiro Como é que eu vou identificar A base do Budaku Cara O Baluda é um monstro Tumor de assalto As bases Pera que a Nina Tá arrancando a Ai É Essas daqui Não são É bom que eu vejo aqui A galera A galera tem feito Suas bases E trabalhado Tudo aqui Interessante Aê Dubovski Eu não fiz as minhas ainda Mas já testei As infinitas possibilidades Desafio qualquer um E desafio qualquer um Fazer melhor É Eu tô procurando Tô procurando A base do Budaku Mas agora Bugou Ai Sabe que se eu Entrar e sair de novo No jogo Vai desbugar O nome das bases Hein Pera aí Eu vou voltar Pra minha base Teve um início Complicado Mas o potencial Do nome desse cara É incrível É cara Demais Ele é um Sandbox Sandbox mesmo É um jogo Que você Realmente Pode jogar Como quiser Fazer o que quiser Ele dá Muitas possibilidades No lançamento Eu gostei Já no lançamento Porque eu esperava Uma experiência De exploração Mas nem de longe Ele dá as possibilidades Que hoje Permite Mas ainda É a coisa Que eu mais gosto No jogo Explorar A pé Chegar num planeta Novo Descobrir um planeta Andar a pé Descobrir as coisas Scanear as coisas Ainda é O que eu mais gosto No jogo Ainda é O lance favorito Que eu tenho O que eu tenho O que é O que é Preciso dar mais liberdade nas construções É, é É porque Tem limitações técnicas, cara, ainda O jogo fica muito Zoado quando tem muita Construção, sabe? No mesmo lugar O multiplayer Melhorou Mas ele ainda não tá no ideal, cara Ele tem diversas limitações técnicas Que Exigem muito Do processamento do jogo, entendeu, galera? Quando você tá no multiplayer É O desempenho do jogo sofre Sofre impacto bem grande, cara Tá, deixa eu sair Vou fazer minha base mais afastada de vocês Pra não lagar tanto Não, Anderson, fica à vontade, cara Outra coisa Tem outros planetas também Eu recomendo que tu visite os outros planetas São os planetas bem legais aqui Tem um planeta gelado Que é surpreendente, cara O planeta gelado daqui desse sistema Do hub É muito legal, cara O planeta gelado é muito legal É surpreendente É surpreendente o planeta gelado daqui Ai, cara, vou comer outro pedaço desse bolo Desculpa aí, galera Tô com fome, pô Cara, eu adoro bolo mole Bolo mole Não é Luiz Felipe Esse daqui é bolo mole mesmo Desculpa, galera Desculpa Não, me desculpe também A vocês que eu disse Que ia jogar o control Mas eu me estendi demais O nome é Sky, cara Mais do que eu previa Se eu começar o control agora É... Eu já não era ideia minha Terminar a live muito tarde Vou deixar o control pra amanhã, ó Até divulguei tudo lá, mas... No Twitter Ih, cara Continua bugado, ó Será que eu vou ter que entrar solo? Vou ter que... Pera aí Vou desabilitar Do solo E vou entrar de novo E galera Eu não cheguei nem na metade do control ainda, viu? O control Eu tava vendo os capítulos lá Eu não cheguei nem na metade Ele tem 10 capítulos Eu tô no quarto Quarto capítulo ainda Então ainda tem bastante coisa pra fazer lá no jogo E ainda é um jogo que tem bastante exploração, né? Apesar de ser só num prédio Então, tipo... Pelo menos duas lives longas ainda Mas só a possibilidade de ser três ou quatro Ô Anderson, tu roubou a base de todo mundo, Anderson Nem entrando solo eu tô conseguindo mais achar a base da galera Só do Pablisco ali Agora apareceu do Pablisco As lives são em que dias? De terça a domingo Terça a domingo Com raras exceções Tipo semana passada Eu troquei o domingo pela... Ou a segunda pela terça Mas assim, é... É de terça a domingo, é E é à noite Geralmente é à noite Hoje de sábado eu entrei cedo A partir de oito e meia da noite Ei, Pablisco Tu tá conseguindo visualizar a base do Buda Kool aí? A própria nave dele apareceu Tá conseguindo? Tu pode ir lá? Eu sei que tu tá na construção aí da tua base Vê se a gente... Não? Ah Tudo é ômega? Ei, Anderson E pra ti o que que aparece? Pro Pablisco tudo é do ômega Cara, é muito... É muito bugado isso aqui, cara Essa aqui é a do ômega que eu sei O que que aparece pra ti, Anderson? Eu queria ver a base do Buda Kool, mas... Tá difícil de achar No bugs sky Se vocês pagarem o resgate eu devolvo as bases Mas pra mim é tudo do Sargento Baludo, ó Sargento Baludo roubou tudo Isso daqui é do... Essa aqui é do ContraCast Essa aqui é do ContraCast Inclusive o ContraCast Inclusive o ContraCast mudou de nick Mudou de nick Essa aqui é a base dele É... Govanon Govanon, acho que é Tá tudo pra blisco Cada um aparece de um jeito, cara Dá pra ver a sua e o resto tudo pra blisco É, a minha tá acontecendo Dá pra ver a do pablisco Que tá uma sessão com a gente E o resto tudo é tua O que é aquilo ali? É... Minhas naves não aparecem no Cargueiro Acho que roubaram elas Ah... Faz um salto Faz um salto que eu acho que aparece Posso entrar aí na sua partida, Miser? Pois ainda não cheguei no sistema Pode, Dubovsk? Pode? Mas entre logo porque eu vou encerrar Entre logo porque eu vou encerrar, cara Porque eu comecei cedo, cara Comecei 5 e meia Já estamos com quanto tempo de live? 5 horas de live, cara E eu queria fazer live metade e metade A esperança era essa Eu queria esse tempo de live Só com metade pro No Man's Sky E metade pro Control Não dá pra prometer nada Quando eu tô jogando No Man's Sky, cara Não dá Não dá Infelizmente Beleza Admitiu os problemas de vício Excluir a minha base? Salve Reloga Não, mas eu acho que vai ficar desse jeito Não, Anderson Não se preocupa com isso, não, cara O Pablis chegou no limite da construção Eita O que faz é esse aqui? Ah, isso aqui não tá aparecendo Acho que é porque tá demorando a aparecer aqui Eita, levando lá pra cima Será que é essa? Olha, achei Achei Achei, galera Buda com Achei tua base Achei, pessoal Achei a base dele Onde é que tu vai, nave? Nave, onde é que tu vai, nave? Ai, meu Deus Pouso Pouso aí Achei Mais Caramba, cara Quase que eu dou um passo Caiu lá Não Ai, caramba Rapaz, tá perigoso aqui Meu amigo Tá perigoso aqui Caramba Como ele construiu aí Cara, tu tem que ir construindo Construindo Lá de baixo Até chegar em cima Vai fazendo uma Grande escada As nuvens Escondem É, tá aqui ela Tá literalmente Nas nuvens Tô esperando as nuvens Deixarem eu tirar uma foto Aqui Aqui O que é isso? Esse clipe é muito bom, qual clipe? Galdas clipou? Ah sim Isso aqui é AS É A Aquela é A, é? É A Aquela fonte é A A de energia que é B De energia que é B Isso aqui é AS É A Aquela é A, é? É A É A É A Aquela fonte é A A de energia que é B Meu Deus do céu, cara Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É A É A É A Se construir vai sumir tudo quando relogar É Tipo Pois é Eu acho que o lance é esse Fazer em conjunto, cara Colocou contêiner aqui ainda Olha lá Ó O arcoíro 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 Fica bonito assim Não tem Não tem o arcoíro Arcoíro Mas Fica belíssimo Ó o arcoíro Desenha um arcoíro Desenha um arcoíro E A A E E A A E Recordei-me dos anos aprendendo as vogais Galera Deixa eu fazer um teste aqui Deixa eu fazer um teste Pera ai Fazer um teste Ixi agora a nuvem não ta me permitindo aqui ver Ai meu Deus Ai meu Deus Passa a nuvem Quero ver onde é que eu vou Só vai Forçais Pera ai Forçais Uuuu Não Ele não vai cair em cima da ilha não né Ele vai cair na água Ai caramba Ai caramba Ai caramba Vai cair na água Vai cair na água E Com esse salto Vou pegar minha nave Pra poder salvar e encerrar galera Pera Eu chutei mas não jantei ainda Vou comer depois Eu só fiz provar Ta uma delicia Pera ai Caramba Eu to com muita fome Meu Deus do céu Agora eu não acho um lugar pra botar minha nave Chamar a nave Ai caramba Ei Dubovski Deu certo ai Já ta refinador portátil Ta tudo certo ai Caramba cara Onde é que eu vou pousar essa nave Pousar ali Sim Valeu show do boss Show cara Caramba Massa Eu consegui ter achado a base dele assim Usar ali E E E E E E E E E Minha plataforma não ta ficando mais verde não Pra pousar cara Que foi que houve com a minha plataforma aqui Caramba Vou ter que fazer a parte submersa Que era da minha base, eu ainda não fiz Vai ser ali Mas não fiz não Tá galera, eu vou salvar É isso pessoal Eu vou deixar pra jogar o control amanhã Que eu tô com fome E aí eu acho que eu vou aproveitar e assistir Assistir mais episódios do The Boys Que eu tô assistindo Tô curtindo muito Deixa eu fazer a rifa saideira Procedimento saideira agora The Boys, é, tô no terceiro episódio Vamos pro terceiro episódio Tá, galera Vou abrir uma rifa Pra todo mundo que tá aí Valendo miserins Qual vai ser a frase do Gank? Eu acho que já sei O que é que vocês vão sugerir Valeu, Anderson Valeu, cara Obrigadão, cara Nunca fiquei tanto tempo em um live do No Man's Sky Olha aí, que massa, cara Show de bola, cara O Butcher é muito bom É, blo Gostei do ato É o carinha que fez o Dread O Senhor dos Anéis Lá Ele fez o Fez o Não lembro Era Os Cavaleiros de Rohingy Fez o Dread Fez o Fez o É o McCoy? No Star Trek Gank não teve controle Gank da soletração miserável Ômega do Bovski Pomperleg Anderson Ganharam 300 miserinhas cada um É, o magro É O bônus O bônus E ele tá excelente Ele tá excelente No Star Trek Ele ficou excelente No Star Trek E era tipo Um dos atores mais Do Da original mais É É Gank Eu sabia que ia descontrolar Eu vou dar um bônus 400 miserinhas pra todo mundo Não, cara Cadê o Cadê o clipe, hein? Ficou muito engraçado O clipe, peraí Ficou muito engraçado Isso aqui é a S É A Aquela é A, é? É, é A É A A E É A Aquela fonte é A A de energia que é B A de energia que é B É Isso aqui é a S É A Aquela é A, é? É, é A É A A E É A Aquela fonte é A A A de Mizzigank É A A E É A A E Ai meu Deus do céu, cara Peraí 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 O Gal vai É A É A É A É A Confusão total É, cara Peraí A É Tá aqui Gank miserável A E A Copinha Copinha Essa frase do Gank Sei nem onde é que a gente vai mandar esse Gank Vou escolher aqui um canal aqui Peraí Essa foi Cara, esse clipe Esse clipe foi muito engraçado É Esse clipe Esse clipe ficou muito engraçado Eita, voltei Achei que era um clipe em lua Tiraram aquele bug que a física entrava em parafusos quando entra na atmosfera? Foi? Tu testou agora, Pablisco? Escolhendo aqui um canal pra dar o Gank É Alguém sabe me dizer se o Salsa já fez o sorteio do Nomei Sky no canal dele? Alguém me confirma? Não, aqui tá aparecendo três dias, né? Não fez, né? Não fez, né? É, tá aqui, tá falando É Não Giveaway in progress Entrance 35 Running time Tá aumentando o tempo, cara? Tá aumentando o tempo Ele fez ou não fez? Porque ele tinha aberto a live ontem Dizendo que ia fazer o sorteio Bem, eu vou deixar o Gank lá no Salsa Ok? Aí vocês perguntam pra ele Frase do Gank Tá aí de novo, vou colocar ME Aê, Destrux Sangue Misery Esse controle é do Game Pass? Não, Omega Não É na Epic Na Epic Store Gente, me voo Chegou minha pizza Beleza, Anderson Beleza, cara Pois estamos indo lá pro Salsa Tem o Locutus também Pois é, o Locutus tá jogando o Borderlands 3 Mas assim Eu vou mandar pro Salsa Porque pode ser que esse sorteio do No Man's Sky ainda esteja ativo Se alguém quiser participar Beleza? Aí vocês perguntam lá pro Salsa, ok, galera? É isso Eu vou nessa, pessoal Vou abrir aqui o Gank aqui pro Salsa Ele tá jogando um jogaço Que é o Hitman O Hitman 2 Beleza? Jogaço Nada mais Nada menos do que jogaço O Hitman 2 é um jogaço E o Hitman 1 também Pois é isso, galera Pois é isso Vou abrir aqui Aí vocês perguntam sobre o sorteio Beleza? Valeu, pessoal Valeu Vou nessa Fui Até amanhã Amanhã é Control Vou jogar o Control Comece no finalzinho da tarde Comece no finalzinho da noite Beleza? Valeu, pessoal Fui Tchau E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri